Meu nome é Gustavo, trabalho na Hemeroteca há um ano e meio e tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Nós temos um acervo estipulado em mais de 5 mil volumes, contendo mais de 300 títulos de jornais. Um dos nossos jornais mais pesquisados é o Estádio Minas, com cerca de 500 consultas por mês. Em breve teremos todo o nosso acervo digitalizado, incluindo os jornais de Ouro Preto do século XIX. Convidamos você a conhecer a Hemeroteca e visitar o nosso raro acervo. Te aguardamos!